Galera, é o seguinte, a IGN continua aí com o seu mês de novidades em Dragon's Dogma 2 e claro, a gente tá cobrindo, tá acompanhando, tá vendo. E caras, eles soltaram um vídeo ontem, né? Eu não vi, só fui ver agora por curiosidade, dei uma espiada lá e eles postaram esse vídeo no qual nós vamos ver juntos sobre a customização do game. Aparentemente a customização, ela tá mais profunda, né? Do que muitas customizações que nós já vimos aí. E ao que parece, segundo o que eles estão dizendo, essa customização, ela parece ser o primeiro boss do jogo de tão profunda pelo tempo, né? Que a galera vai gastar personalizando. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito desse lance de personalizar dependendo do game, né? E quando eles fazem isso de maneira imersiva, né? Dando muitas possibilidades, eu realmente gasto um bom tempo aqui. Será que em Dragon's Dogma 2, eu, você e toda a galera que curte um bom RPG onde você monta o seu personagem, vai sim, né? Gastar horas e horas na personalização? Bom, vamos ver o que eles têm a dizer. O jogo, eles chegam em março, né? E eu tô muito ansioso pra poder testar e eu tenho certeza que vocês também. Bora lá! O que é isso, mano? Olha essa tradução. Dragon's Dogma 2 with a detailed look at its new, robust character creator. The original Dragon's Dogma had a pretty intense character creator, but Dragon's Dogma 2 has upped the ante for just how detailed you can get for your character and ideal pawn. Dragon's Dogma 2 director Hideaki Itsuno explained during IGN's visit to Capcom in Japan that the character creator was something they put a lot of work into for the first game. But with better hardware performance this time around, they could add as much freedom to the system as they wanted. Itsuno-san said, The problem is that this means that the act of creating a cool character, or the character that you want to see, becomes no different from doing so with clay. You could have your ideal character in mind, but you'd basically need to be an artist to form that character with your own hands. So that's where we had to begin when deciding how character creation would work. He thought maybe they should make the character creator simpler, but because the game's artists wanted something that detailed, they worked hard to create a system that gives players access to every available setting if they want it, while also offering a simpler creation method. They accomplish this by having two body types for each race, nine base bodies per type, and an uncountable number of base head variations created from nearly a hundred real human face scans. From there, you can make the final adjustments yourself, giving Dragon's Dogma 2 a system where anyone can create attractive, realistic-looking faces without needing to be an artist. The options are indeed vast, and you can get incredibly granular while editing a character if you so choose. There are 40 types of muscle styles and 12 sliders for just a human nose, for example. 40 tipos, cara. 40 tipos de músculos diferentes pra você mexer. Meu Deus do céu. É muita coisa. Eu gostei do que ela falou aqui, né? Que eles conseguiram fazer, de maneira simples, algo complexo, né? Com coisas fáceis de se mexer, modificações complexas. E isso vai ser um grande atrativo. Pelo que eu vi, nós temos aqui, né? Ela falou aqui, nós temos, ó, nesse trecho aqui, quatro corpos base, né? Deixa eu colocar aqui, sendo dois pra cada raça, né? Um homem e uma mulher pra cada raça. E depois que você escolher a raça... Nove tipos de base de corpo pra cada um dos quatro que você escolheu. E óbvio, né? Você pode, pelo que deu pra ver aqui, você pode mudar pra caramba. Nós temos aqui, por exemplo, né? Eles mostraram aqui nove tipos de rostos. Só que, quando você escolhe um rosto, você ainda pode escolher nove tipos de rosto parecido com aquele que você escolheu. Caramba, mano. Olha lá, ó. A menina escolheu um aqui. Aí, o jogo vai mostrando variações daquele rosto. Variações prontas, né? Sem contar que você pode, obviamente, mudar de maneira drástica isso aqui. Caraca! Mais de cem... Digitalizações de rosto. Caraca, mano. É muita coisa. Aí, aqui, eu achei legal pra caramba. Você consegue subir o torso, descer o torso, o quadril, mexer, o ombro. Tem uma parte ali do músculo do personagem masculino que você sobe aqui o... Eu esqueci o nome desse músculo aqui, mas, enfim. A largura do ombro. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E você vê ali que são coisas simples de mexer, né? Você tem as opções aqui e você só vai colocando mais e menos, mais e menos. Por isso que eles falaram. Tem muita coisa complexa pra mexer, porém, de maneira simples. Alterações complexas de maneiras simples de utilizar. 40 tipos de nariz. Caraca, mano. Imagina a galera ficando presa aqui, né? Não conseguindo começar o jogo de tão imersivo que ela vai ficar aqui fazendo o seu personagem. Mano, praticamente você consegue montar você. Literalmente, você consegue montar você. Be able to meet the needs of most people. I'm one of those people who consider a character creator as deep as the one in Dragon's Dogma 2 as the first boss. As I can easily spend more than an hour happily tweaking a character. Which I was tempted to do at Catcom Japan to save my limited time hands on. Of course, the most obvious new addition to the... Ah, olha aqui que legal. A outra raça, cara. Character creator is a brand new race. The Beastrin. Beastrin. Oh, sublimino. Cara, que louco isso, mano. To make sure the Beastrin had enough diversity compared to humans, Ikeno-san explained... A maneira de andar. Cês viram aqui? Você escolhe a maneira de andar. Se você quer que o cara ande mais troncudo ou se você quer ele mais carrancudo. O próprio caminhar pode ser diferente de acordo com as opções. Cara, é muita coisa. Eu vou ficar preso nisso. Eu tenho certeza que eu vou ficar preso nisso aqui. Colocou tatuagem. Olha, galera, na moral. No teste que eu fiz desse jogo, nós não tínhamos acesso à personalização, né? Isso porque nós já tínhamos lá três personagens prontos pra gente poder jogar, testar. E não tinha como... Então eu não fazia ideia de como funcionava a personalização desse game, né? E aqui, velho, eu tô vendo que é absurda. Tem muita coisa pra se mexer. E eu acho que quando a gente for fazer a nossa primeira live montando personagens... Cês que me perdoem, mas a gente vai gastar aí... Eu acho que uma horinha pra mais só montando boné. Fazer o quê? É isso, né? Meu, comenta aí. O que você achou? Interessante? Tá feliz? Satisfaz aquilo que você está esperando? Quanto à personalização dos personagens do game? Comenta aí que eu quero saber. Dragon's Dogma chega dia 22 de março. Obviamente, nós vamos estar trazendo conteúdo. Obrigado pela companhia. É nóis. Valeu. E aí Obrigado. E aí